O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, vou ser presente em mim Você é presente em mim, eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim, vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você Amor, andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou Não existe nada entre nós dois Amor, eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor, andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou E não existe nada entre nós dois Amor, eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Eu te quero como o rio Quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Dove de amor Seu amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Dove de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão A solidão A solidão A solidão É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Não importa o que você fez Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada É de madrugada Estou aqui sozinho Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Não sei o que fazer Só penso em você Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem É de madrugada É de madrugada Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar. Abandonado por você, tenho tentado não sofrer, lendo antigas poesias, ainda em novas companhias, e chorando por você. Abandonado por você, tenho tentado não sofrer, lendo antigas poesias, ainda em novas companhias, e chorando por você. Mas você não vem, nem leva com você, toda esta saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Abandonado por você, apaixonado por você. Eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, ainda te espero todo dia. Abandonado por você, abandonado por você. Eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, ainda te espero todo dia. Mas você não vem, nem leva com você, toda esta saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Abandonado por você, apaixonado por você. Eu vejo o vento te levar, eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, ainda te espero todo dia. Abandonado por você, abandonado por você. Eu vejo o vento te levar, eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, ainda te espero todo dia. Eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, ainda te espero todo dia. Te espero todo dia, mas tenho estrelas pra sonhar, ainda te espero todo dia. Mas eu volto pra casa buscando os pedaços do coração, os becos do passado, devido fantasia. Os pedaços de alguém que eu guardei nas lembranças do coração. Sonhos que me levam à loucura, parece uma doença essa tortura, sem te achar te perco até de mim. Boa noite vem a madrugada, eu nesta paixão alucinada, não aguento mais viver assim. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu te amo, eu te quero, eu te aceito, os seus erros eu já perdoei. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer que chorei. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer que chorei. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer que chorei. Se você olhar meus olhos e dizer que me esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer. Se você olhar meus olhos e dizer que me esquecer, que existe em sua vida, outro amor melhor que o meu. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer. Quero o seu amor de qualquer jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer, não tem jeito, eu preciso esquecer. Só acredito na nossa história, o meu destino é ficar perto de você. Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei, pode até sentir seu gosto. Quero o seu amor de qualquer jeito, mas chamar como eu te amei, não acredito. Me querer é seu castigo. Me querer é seu castigo e você tem que suportar, me lembrar até na hora do outro te tocar. Se ele te fizer carinho e você sentir tensão, vai doer mais que espinho, se não for a minha mão. Não, não acredito que você possa deitar com o outro e tentar me esquecer. Só acredito na nossa história, o meu destino é ficar perto de você. Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui. E encontrar meus sonhos em outros caminhos. E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei, que nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você, que é por isso que voltei pra nossa casa. E saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar... Outro amor assim... Outro amor assim me machuca. Diz pro meu olhar... Diz pro meu olhar... Diz pro meu olhar... Diz pro meu... Pro meu olhar... Pro meu olhar... Pro meu olhar... Se vai me perdoar... Diz pro meu olhar... 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 Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Nem alguém ia me esperar O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Quando estar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Nem alguém ia me esperar Vem alguém ia me esperar Ah, 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 ah Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Por favor, eu te amo Ah, ah, ah Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Uh, 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 uh Uh, 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 uh A mulher que eu tanto amo na vida Nesse instante estás tão longe de mim Sua ausência em minha vida me apavora Me deixa no desespero sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não contará nunca mais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza correr Como adoro, amar, agradeço e adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não contará nunca mais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza correr Com a dor amar, agradeço e adeus Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar E bater na minha porta Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Me trazer você de volta E um dia vai voltar E bater na minha porta E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu de um dia Eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu de um dia Eu amei você Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Só o tempo é que pode Me trazer você de volta E um dia vai voltar E bater na minha porta E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu de um dia Eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu de um dia Eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu de um dia Eu amei você E se voltar eu estarei aqui E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu de um dia Eu amei você Com o peito aberto pra te receber E se voltar eu estarei aqui E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber E se voltar eu estarei com o peito aberto pra te receber Nos seus braços me deitei Conheci o paraíso Que chegou sem dar aviso No momento em que eu te amei Seu corpo se fez navegante Meu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhar no meu mundo A cada instante, a cada segundo Você foi chegando e mudou Meu destino Você mudou Mudou o meu destino Me perdi no seu olhar Me perdi de emoção Quatro horas da manhã Eu me declarei seu fã E te dei meu coração Me perdi no seu sorriso Nos seus braços me deitei Conheci o paraíso Que chegou sem dar aviso No momento em que eu te amei Seu corpo se fez navegante Meu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhar no meu mundo A cada instante, a cada segundo Você foi chegando e mudou Meu destino Você veio feito uma estrela Brilhar no meu mundo A cada instante, a cada segundo Você foi chegando e mudou Meu destino Eita nós Um abraço do Eduardo Costa A todos os frequentadores de zona do Brasil Prepara uma pinga aí Prepara, prepara Vamos beber com você Vai lá Quando eu te conheci Do amor desiludida Fiz tudo e consegui Dar vida à sua vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses com ternura Beijei os lábios seus Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver Só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha alma de seguir Ferindo um coração Coneca cobiçada As noites de sereno Seu corpo não tem dom Seus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande É grande o seu engano Pois olha nos meus olhos E vê que não estou chorando Oh garçom Oh garçom Traz uma gachaça Da amiga do afim Bebe uma pinga Olha lá Vem tá bom demais Eita Rasga Morneca cobiçada As noites de sereno Seu corpo não tem dom Seus lábios tem dom Seus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o seu engano É grande o seu engano Pois olha nos meus olhos E vê que não estou chorando É Pois olha nos meus olhos E vê que não estou Põe mais uma cachaça na minha mesa Aqui pra mim Faça algo Chorando Oh Yeah Uh Uh Tá rasgando, putão Tô pedindo pra você voltar pra mim Tá difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu te fiz Eu não posso acreditar que eu te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docemente Pro todo coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me desculpe, meu amor, o que eu te fiz Eu não posso acreditar que eu te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docemente Que docemente Que docemente Que docemente Pro todo coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Não fale nada agora pra mim Deixa sim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas caindo Em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Não fale nada agora pra mim Será que é pra sempre Será que é pra sempre Será que é eterno Não quero lágrimas Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer O tempo O tempo O tempo vai dizer 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 Procurarem os teus, quando o corpo meu sentir a sua falta Que vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz? Diga, o que é que eu vou fazer depois, quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais? Diga, o que faço da minha paixão? Diga pro meu coração, o que é que no momento desse a gente faz? Que a gente faz? O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus? Sem ter a luz nos olhos teus, pra iluminar o meu caminho O que vou fazer da minha vida sem você? O que é que eu vou fazer, quando eu me sentir sozinho? Quando os meus olhos procurarem os teus, quando o corpo meu sentir a sua falta? Que vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz? Diga, o que é que eu vou fazer depois, quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais? Diga, o que é que eu vou fazer depois, quando a gente não for mais nós dois? O que é que no momento desse a gente faz? O que é que no momento desse a gente faz? O que é que a gente faz? Me beija na boca, me faz ficar louco, me tira o juízo Me tira do sério, faz tudo o que eu quero, o que eu preciso Esta mulher é minha vida, paixão gostosa, proibida, erro que eu quero prometer Estou perdido no seu corpo, vou descobrindo pouco a pouco, o ponto certo de prazer E nessa viagem louca, sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu rosto bonito, buscando o infinito, da emoção sem fim Na explosão desse desejo, pouco a pouco um beijo faz acontecer Viajo nesse sonho lindo, nosso amor sorrindo, vendo o sol nascer Me beija na boca, me faz ficar louco, me tira o juízo Me tira do sério, faz tudo o que eu quero, o que eu preciso Essa mulher é minha vida, paixão gostosa, proibida, erro que eu quero prometer Estou perdido no seu corpo, vou descobrindo pouco a pouco, o ponto certo de prazer E nessa viagem louca, sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu corpo bonito, buscando o infinito, da emoção sem fim Na explosão desse desejo, pouco a pouco um beijo faz acontecer Viajo nesse sonho lindo, nosso amor sorrindo, vendo o sol nascer E nessa viagem louca, sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu corpo bonito, buscando o infinito, da emoção sem fim Na explosão desse desejo, pouco a pouco um beijo faz acontecer Viajo nesse sonho lindo, nosso amor sorrindo, vendo o sol nascer Viajo nesse sonho lindo, nosso amor sorrindo, vendo o sol nascer Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você, anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Vem, vem Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Vem, vem Que eu conto os dias, conto as horas Pra te ver Eu não consigo Ficar sem você Cada minuto é muito tempo sem você Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém O tudo acaba e também nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos Mudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Fui fugir do destino Fugir da realidade Que me satisfaz Que me satisfaz Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que me satisfaz É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Paixão diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Oh, oh, oh Que me satisfaz Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Toda vez Que for a surfear A cor do trem É a cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Sua amor valeu Eu empresto um verso E do meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Eu te amo Eu te amo Tô cansado De falar do meu amor Tô ferido Machucado Por favor Vê se mata Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorrei Seguindo o trem azul Algum pecado Algum pecado Eu te apaguei Por favor Não me imponha O seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Vê os meus sonhos E amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Me beija Me beija Oh, puta que Prepara a cachaça e eu tiro a gosto Nós estamos chegando a área Sinto que você está dividida entre ele e ele Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou ele Sinto que essa dúvida lhe calma toda vez que alguém Vem lhe perguntar quem mais lhe agrada, nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos e carícias Também tenho eu Tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que deveria dar um jeito Nessa situação Dois amores presos no seu peito Um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Eu só te digo que se tem o que lhe adora Se lembrar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado, que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada, é um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio, coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus e vida é paz O coração é um bicho ferido, sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é te levar lá perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil Se eu aceitar, você chega a acreditar, que o mundo desabou. Pensa que tá tudo errado, é um menino abandonado, que a sorte desprezou. O povo, você não entende nada, é um sonho na calçada, é um barco que afundou. É um avião sem freio, coração partido ao meio, história que ninguém contou. Quando a gente ama demais, o amor é Deus e vida é paz. O coração é um bicho ferido, sofre demais. Quando a gente ama demais, a gente nunca sabe o que faz. O amor é tiro, é bala perdida. Chuva que cai, chuva que cai, dentro do coração. Chuva que cai, chuva que cai, dentro do coração. Nunca imaginei que você quisesse de mim, uma noite só de prazer, uma trans apenas. Tudo que você me falou, dói no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção, que eu senti com você, de tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, beijo por beijo, sonho por sonho, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Não dá pra esquecer a emoção, que eu senti com você, de tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho, sonho por sonho, sonho por sonho. Beijo por beijo, sonho por sonho, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por sonho. Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por sonho. Andei seguindo seu olhar, em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu passei. Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Ficar uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Oh, 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 oh A gente não dá certo, briga pra valer Eu gosto de ouvir rádio, é um lado de ver TV E a gente vai tentando se acertar A vida a dois é mesmo coisa complicada Eu curto sertanejo, ela curte lambada Eu gosto de ler e ela de dançar Eu quero futebol e ela quer a hidróbica Eu pongo o isque gelo e ela pura vódica E a gente vai tentando se acertar Eu gosto de carne, arroz e peixão Ela de caviar, lagosta e camarão Quero ficá-la em casa e ela viajar Na vida a gente não combina nem um pouco Mas sei que ela me ama e por ela eu sou louco A gente se maltrata, se fere e se ofende Mas na hora da cama a gente sempre se entende Na vida a gente não combina nem um pouco Mas sei que ela me ama e por ela eu sou louco A gente se maltrata, se fere e se ofende Mas na hora da cama a gente sempre se entende A gente não dá certo, briga pra valer Eu gosto de ouvir rádio, ela de ver TV E a gente vai tentando se acertar Eu gosto de carne, arroz e peixão Ela de caviar, lagosta e camarão Quero ficar em casa e ela viajar Na vida a gente não combina nem um pouco Mas sei que ela me ama e por ela eu sou louco A gente se maltrata, se fere e se ofende Mas na hora da cama a gente sempre se entende Na vida a gente não combina nem um pouco Mas sei que ela me ama e por ela eu sou louco A gente se maltrata, se fere e se ofende Mas na hora da cama a gente sempre se entende E aí Obrigado.